A Unidade Básica de Saúde, Dr. Claudio Melo, localizada também no bairro do Porto do Sururu, era um lugar pequeno, antigo, sem a menor condição de atendimento à nossa população. A derrubamos e fizemos uma outra unidade. Estamos hoje entregando um prédio confortável, eficiente, com a capacidade de promover aos profissionais que já atendem nessa unidade uma melhor condição de trabalho. E ao povo do Porto, um grande reconhecimento e merecimento. Por tudo aquilo que vocês têm feito e colaborado na gestão Márcio Lini e Naito Alves.